No Parque Oeste Industrial, o volume de água no viaduto chamou a atenção dos moradores. Agora é só lama, lama. Uma das ruas do bairro ficou alagada e a água quase entrou nessa loja. A água está quase entrando na loja. Segundo os comerciantes, os bueiros estão entupidos e toda vez que chove, a rua alaga. Ainda na região oeste de Goiânia, choveu forte também na Vila Canaã. A enxurrada quase cobriu as rodas dos carros que estavam estacionados. Vários empresários tiveram prejuízos. Segundo eles, toda vez que chove na Canaã, a água invade o comércio. Foi o que aconteceu com esse restaurante. Alagou tudo aqui dentro. Tudo alagado. Do lado de fora, o volume de água também impressiona. Essa moradora fez um vídeo para mostrar ao vizinho que a água havia entrado na garagem e também na loja dela. A água entrou, entrou aqui dentro da loja. Tá vendo? Minha garagem alagou aqui hoje. Aqui na rua Moisés Santana, na Vila Mauá, a força da chuva foi tão forte, tão grande, que acabou arrancando parte do asfalto. Olha o tamanho desse buraco. Segundo os moradores, o volume de água que desce aqui da parte de cima do bairro é tão grande que o asfalto não suportou. A gente percebe aqui, ó, todo o lixo, folha, que vem da parte de cima, ficou preso aqui nessa parte aqui. Olha só. A gente vai mostrando para vocês aqui, essa parte do asfalto está praticamente solta. também, como o nosso cinegrafista, o Santiago, está mostrando aí, ó. É uma placa muito grande que quase também foi arrastada. Esse é apenas um dos buracos. Olha a outra parte aqui, ó. Deixa o carro passar ali para a gente ir mostrando para vocês. Olha aí, ó. Aqui o asfalto foi todo arrancado também. Os moradores falaram que no momento da chuva forte que caiu agora à tarde, todas essas placas de asfalto foram carregadas pela força da chuva e foram parar lá na parte de baixo. As imagens mostram agora que o local até tem algumas bocas de lobo, mas elas não são suficientes para conseguir suportar o volume de água que desce, como eu disse, da parte de cima. E os moradores relataram que a chuva, hoje à tarde, acabou trazendo tanta água que ela chegou a mais ou menos um metro de altura naquela última parede, onde a rua acaba. Onde a heladeira, o asfalto vai embora com qualquer chuvinha. Na Vila Bela, a T9 travou por causa do volume de água na ponte do córrego Cascavel. Nem dá para ver que a água está passando acima. Na GEO 020, na saída para Bela Vista, um caminhão saiu da pista e atingiu um poste na hora da chuva. O motorista não se feriu. Em alguns bairros, moradores registraram chuva de granizo e muito vento. Quem disse que no Brasil não leva, mas tem gelo. No Jardim Atlântico, perto do Parque Cascavel, a árvore caiu e atingiu três carros. Ninguém ficou ferido. Uma árvore também caiu na Avenida Itália, no Parque Anhanguera 2. A avenida ficou interditada e o bairro sem energia elétrica durante a tarde. Segundo a Comurg, pelo menos sete árvores caíram na capital durante a chuva. Na Avenida Nádrabo Faz Sal, no Jardim Presidente, alguns motoristas preferiram voltar de ré por causa do volume de água. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas, a chuva desta quarta-feira foi provocada pela combinação entre calor e umidade. Temos umidade sendo carregada da região norte, sobre a região central do Brasil. Com isso, em contato com o calor da atmosfera, formam-se os núcleos de chuvas. E essas chuvas, em alguns momentos, em algumas regiões, podem evoluir sim para tempestades. Essas tempestades devem continuar no mês de fevereiro. Teremos aí uma variação de nebulosidade, sol e também pancadas de chuvas. E essas pancadas de chuvas vão continuar vindo nesse formato, com rajadas de vento e raios aqui na capital e também no interior. E sempre que chove forte em Goiânia, surge alguém para fazer graça. Dessa vez, não foi diferente. Esse aí andou de caiaque em plena Vila Canaã. Lembrando que o Corpo de Bombeiros de Goiás recomenda que esse tipo de brincadeira não deve ser feita. Estou falando que virou rir. Vai tomar aí, ó.